Oi, pleníssima linda! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o passado, presente e futuro, depressão, ansiedade, presente... Você sabia que a maioria das pessoas... Calma aí, antes de eu começar a contar o conteúdo, né, meu povo? Deixa o seu like, compartilha com as amigas. Já antes de começar o vídeo, deixa nos comentários se você gostou do tema, se você gostou do conteúdo. É muito importante, gente. Quando vocês curtem o vídeo, quando vocês compartilham, deixem nos comentários, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante. E ele mostra pra outras mulheres, ele leva esse conteúdo pra um outro público. Então você pode ajudar uma pessoa que esteja precisando, tá bom? Então ajuda, colabora, porque esse conteúdo eu já tenho e você vai fazer o seu papel em ser abundante, em transbordar pra outras vidas, pra outras mulheres, combinado? Então vamos lá. Você sabia que quem vive no passado com glórias, ou com derrotas, ou com morte, ou com traições, ela vive rumo ao precipício? Ela aponta o aviãozinho, o alvo dela não é a felicidade. O alvo dela é um caminho de infelicidade e morte. É por isso que muitas pessoas que vivem no seu passado têm o quê? Depressão. É por isso que muitas pessoas que vivem no passado são infelizes, são pessoas tóxicas, são pessoas medianas, pessoas medíocres. Por quê? Porque elas vivem relembrando coisas que já passou. Porque a minha vida foi muito boa e hoje a minha vida é nada. Ou eu fui demitido, ou eu tinha um relacionamento maravilhoso e eu troquei por um relacionamento ruim. Ou eu fui traída e hoje eu não consigo lidar com isso. Ou a pessoa que eu tanto amava morreu e eu não consigo lidar com isso. Enfim, meu povo, são tantas histórias que se eu contasse aqui pra vocês, vocês não iam nem acreditar. Mas esse tipo de pessoa vive deprimido, vive no passado. Quem vive de passado é museu? Não, quem vive de passado é infeliz, não tem a capacidade de ver o novo, não tem a capacidade de ver possibilidades, não tem a capacidade de ser uma pessoa positiva e ela contamina o ambiente onde ela está. Ela contamina o ambiente com coisas tóxicas, com palavras tóxicas, com atitudes tóxicas. Ela traz a tristeza junto com ela. É aquele tipo de pessoa que quando chega o ambiente murcha, a energia é uma coisa assim impressionante. Então assim, se você tem sido esse tipo de pessoa que vive lá no passado, perdoe quem você tem que perdoar, solte quem você tem que soltar. Se alguma pessoa que você amava muito morreu, cara, saiba que ela fez, ela cumpriu o papel dela, ela cumpriu a missão, ela foi no tempo que ela tinha que ir. Então tá na hora de você relembrar dos momentos bons que vocês tiveram, dos momentos de alegria, dos momentos de amor e liberar essa pessoa pra que ela durma, pra que ela descansa, pra que ela encontre a paz dela assim como você vai encontrar a sua, tá bom? E se você já foi traída, saiba que você precisa perdoar. Você tem duas opções, ou você continua, perdoa, muda as suas atitudes pra ter resultados diferentes, ou você decide separar. Saiba que em qualquer um dos casos você sempre vai ter uma escolha. Você não é uma pessoa amarrada, você não é prisioneira de ninguém, a não ser que você se coloque nessa prisão. Então para pra analisar, tá bom? Ai, Paty, eu tive muito sucesso, eu tive muito dinheiro, eu fali, eu tinha um emprego maravilhoso, eu não consegui dar valor e eu perdi, hoje eu não consigo conviver com isso. Olha, presta atenção, se você já teve uma oportunidade muito boa no seu passado, saiba que você pode conseguir uma possibilidade ainda maior no seu futuro, só que você tá tão presa no seu passado que você não consegue ter planos futuros, visão de futuro, isso te atrapalha, isso te bloqueia, isso te paralisa. Então pra você que vive no passado sempre com pensamentos culpando outras pessoas, culpando pai e mãe, culpando mairino, culpando filhos, porque nasceu, porque isso. Saiba que você não tá sendo uma pessoa inteligente, e a única pessoa que você tá prejudicando é a si mesma. E junto com isso você tem aquele efeito dominó, né? Que você atinge quem tá do lado. Então você acaba atingindo as pessoas que você mais ama. Tem certeza que é isso mesmo que você quer? Tem certeza que você quer atingir justamente as pessoas que você ama, que estão do seu lado? A terceira pessoa é aquela pessoa que vive no futuro. E aí ela tem o quê, meu povo? Ela tem o quê? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Ela tem crise de ansiedade, porque ela não consegue viver o hoje. Ela foca tanto lá no amanhã. Será que o amanhã vai chegar? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ser amada? Será que eu vou ser traída? Será que eu vou ser valorizada? Será que eu vou conseguir esse emprego? Será que eu vou conseguir essa faculdade? Será que eu vou... Será, 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 será? E ela tem crise de ansiedade. Ela não consegue aproveitar o presente. Ela não consegue valorizar o sorriso do filho. Ela não consegue valorizar o carinho do marido. Ela não consegue dar valor à presença das pessoas que estão junto com ela. Por quê? Porque ela sempre pensa lá. Quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, aí eu vou ser feliz. Quando o fulano fizer isso, aí eu vou ser amada. Quando o meu filho, aí eu vou ser realizada. Cara, para! E aí essas pessoas criam uma ansiedade dentro delas. Elas não conseguem controlar. Por quê? Porque elas deixam com que esses sentimentos, pensamentos e sentimentos, dominem as ações, corpo e mente delas. Você tem que parar. Você tem que se concentrar naquilo que você vivi hoje. O seu passado é muito importante. Porque ele fez você ser quem você é. O seu futuro, ele será extraordinário. É isso que você tem que colocar na sua mente. E o seu presente é a parte mais importante e mais fundamental. Por quê, Paty? O seu presente, ele vai comandar quais serão as suas lembranças. Quais serão as suas memórias. E quais serão os seus frutos no futuro. Olha só que fantástico! O seu presente, ele comanda quais serão as suas lembranças. Ele comanda quais serão os seus frutos. E ele comanda a sua felicidade hoje. Não! Palmas pra essa aula que eu tô te dando aqui. Mulher, se você não valorizar esse vídeo, pensa. Imagina se você vivesse todos os dias como se fosse o último. Você teria tantas lembranças fantásticas de alegria. Você teria tantos frutos a serem colhidos de maneiras sensacionais. Você não precisaria se preocupar se ia dar certo ou se não. Porque as suas ações de hoje que iriam comandar lá na frente. Então você tá presa em quê? Você tá aflita por quê? Quem comanda, quem escreve a sua história é você. Você comanda se você vai ser alegre, se você vai ser triste. Se você vai ser próspera, se você vai ser pobre. E o que é ser pobre? A palavra pobreza vem de ser improdutivo. Então se você tá sendo improdutiva, você não vai ter frutos. Você vai colher frutos podres ou às vezes não vai ter nem frutos. E aí você vai viver frustrada. Você vai viver triste. Então para, mulher. Olha pra dentro de você. Olha pro seu hoje. Curte seu marido como se fosse o último dia. Seus filhos. Porque o amanhã, de fato, ele pode não chegar. E se ele não chegar, se Deus me livre e guarde e você for embora. Imagina quanto de lembrança e memória linda você vai deixar. Você vai ter deixado história. Você vai ter deixado o maior amor do mundo. Para as pessoas que te amam e estão do seu lado. Então saiba, você tem o poder de influenciar. Você tem o poder de agregar, de tirar. Você tem o poder de ser uma pessoa extraordinária e levantar qualquer um. Mas você também tem o poder de deixar as pessoas lá embaixo. Claro que temos que ter a autorresponsabilidade. Então tenha a autorresponsabilidade pela sua vida. Comece hoje. Aproveite o hoje. Para que amanhã, minha amiga, vai ser fantástico. Você vai ver. Comece hoje, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.